Agradeço a vocês, para eu terem a oportunidade de ouvi-lo. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Clívia. Clívia é uma colaboradora amiga, uma pessoa que, uma jornalista, uma pessoa muito inteligente, que me incentivou muito. Eu era deputado quando conhecia o Clívia. Não, a gente se conheceu no processo Camará, no governo do estado da Paraíba, uma barragem aqui na Paraíba que rompeu e deixou vítimas em três municípios. Então, eu fui seu gestor desse processo e Clívia estava comigo lá, em Camará. E uma coisa que a gente fez nesse processo, para aprender, reaprender e reaprender, isso foi no ano de 2004, 2005, 2006, tá certo? Era ouvir todas as vítimas da barragem, que foram atingidas pela barragem. Então, a gente ouviu todas as vítimas que foram atingidas pela barragem. E esse aprender e reaprender é fundamental para a gente se adaptar ao mundo que a gente está vivendo. A gente não pode pensar que o mundo é o mesmo, não concordo com isso. Tem gente que diz, ah, não mudou nada. Mudou, 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 mudou e mudou muito. Repito, no dia de sábado nós estamos aqui, nós conversando, tá certo? Debatendo, dialogando, tentando reconstruir ideias, ouvir conceitos para que a gente possa aprender e reaprender. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é ensinamento para todos nós, tá certo? Isso é observação que deve ser feita, que deve ser pensada, tá assim? Isso é aprender e reaprender, como nós reaprendemos e reaprendemos todos os dias. Na sua palestra, você fez um histórico aqui daquele financeiro, daquele perfil financeiro, desde o banco até hoje, do momento em que o país. E a gente tem que estar aprendendo e reaprendendo. Isso a gente só aprende e reaprendendo e ouvindo as pessoas. boa noite, boa noite, boa noite. Você pode abrir a câmera, dar uma boa noite para nós e fazer seus questionamentos, reflexões. Você está aqui seguindo. Boa noite, Josi. Vamos passar para o nosso amigo, olá, nosso amigo Morenaldo Bezerra. Boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lunga. Parabéns pela palestra, foi muito produtiva. Eu queria só retomar um assunto, porque como a questão é liderança, né? Eu, como engenheiro, eu fiz uma disciplina chamada Controlos Elétricos. E eu observo e observei que o controle tem muita aplicação na administração de uma maneira geral, né? E na palestra que eu fiz no passado, eu usei o exemplo de um piloto e ele queria pousar em um determinado, no caso, em São Luís, né? Então, em resumo, o sistema de controle que eu mencionei é que você precisa ter um alvo, né? Que, no seu caso, pode ser chamado o resultado, o foco no resultado, né? Você precisa ter um sistema de monitoramento, porque esse sistema de monitoramento vai muito com o que você falou, a, digamos, a idiosincrasia de cada caso, né? De cada situação, ele tende a sair o desvio da rota, né? Então, se você é o gerente do projeto, você tem condições de monitorar isso e verificar que, se a equipe permanecer com esse desvio, você não vai atingir o alvo, né? Que é exatamente o que você quer atingir, correto? Então, primeira coisa, o sistema de controle que você tem é a meta, ou seja, o alvo, o target, e o sistema de monitoramento. Além disso, além do sistema de monitoramento, você precisa ter um sistema de governo. Sistema de governo no sentido de controle, né? O que é o sistema de governo? É trazer o sistema, ou seja, o avião, para a rota certa. Não é isso? Então, é isso que acontece, digamos, na questão da liderança. Ele está sempre monitorando, de olho no alvo, monitorando e fazendo o ajuste pelo sistema de governo. Então, é isso que eu queria... Eu estou citando isso, porque quando eu falei nesse problema de controle, a discussão, na ocasião, desviou um pouco para controle contábil. Tem tudo a ver, mas eu queria simplesmente aproveitar o ensejo da sua palestra e dizer a importância que tem um sistema de controle na gestão de um projeto. Isso. Perfeito. Professor Ronaldo, foi brilhante a sua palestra. Eu fiquei fascinado. Eu estava viajando, eu estava vindo do Cariri, e de vez em quando caía no celular, no carro, e eu falando com o Vinícius. Vinícius, vai, cola nesse cara que ele é fera. E Vinícius estava vendo a palestra também, e depois a gente foi debater a sua palestra, foi fantástica. Avaliação e controle, ela está presente em qualquer processo de gestão, tá certo? Avaliação e controle, para mim, é fundamental, tá certo? Quando a gente fala no papo reto, quando a gente fala na coisa que a gente tem que ser adaptada ao... Eu me remonto ao filme, o último filme de Maurício Souza, Mônica, da turma da Mônica, é Laços. É fantástico o filme para você assistir, tá certo? Eu achei que minha curia de oito anos, eu fiquei doido no filme. Aí eu assisti já o filme há dez vezes, tá certo? Mônica, eles começam com um plano, é raptado um, e Mônica faz um plano com cebolinha para ir tirar do sequestro. Enquanto eles brigam, eles não conseguem nada. Quando eles começam a avaliar o processo todinho, começam a ter um controle sobre aquilo, e tem uma avaliação, e como eles vão se organizar, eles conseguem chegar ao objetivo. Então, nada sem controle e avaliação, isso não é gestão, isso não é organização. A gente só pode falar da administração quando a gente tiver organização e controle. Avaliação e controle presenta, a gente tem que estar se avaliando sempre. E controle é fundamental. E controle de pessoas, isso é outro fato que você só consegue quando você para para entender o outro. Quando você para para olhar o outro no olho, ouvir perfeito, aí a gente consegue fazer esse controle. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje à noite. Foi dez a sua palestra. Obrigado. Vamos receber aqui um boa noite para a Miss Minima Ribeiro. Boa noite, seja bem-vinda. Miss, fique à vontade para os seus comentários, seus questionamentos. Abriu o microfone. Ah, tá. Ah, tá. Abri agora. É porque eu apertei aqui, apareceu uma tela preta. Boa noite. Parabéns pela colocação de hoje, por todas as inferências, todos os conceitos que foram passados. Muito bom. Agora, eu queria saber o seguinte. Existem vários estudos sobre a inclusão das pessoas idosas em relação à mobilidade urbana, em relação a calçadas, em relação a transporte público, juntando todas as técnicas modernas, que foram, inclusive, muitas colocadas aqui hoje. Como que nós poderíamos implementar programas para a inclusão desses idosos? Segundo um estudo de um órgão estadual, que até hoje está meio sucateado, eles fizeram, eu acredito que em 2012, eles fizeram um estudo de que os idosos, por exemplo, de João Pessoa e Campina Grande, viviam enfiados dentro de casa, exatamente por falta de uma política pública em relação à mobilidade urbana para eles. As calçadas, os transportes, como nós podemos utilizar todas essas técnicas para estabelecer exatamente programas de inclusão dos idosos? Porque nós estamos tendo, nas duas principais cidades da Paraíba, um contingente de idosos muito alto e ainda muito capazes. Só que a cognição e também a visão, ela não fica tão perfeita quanto mais idade a gente tem. Como nós podemos fazer isso? A inclusão dessas pessoas, através de programas, levando todas essas técnicas, que são maravilhosas para exatamente implementar e fazer acontecer, executar, realizar uma melhor política para eles. Essa é a minha pergunta. Professor, muito bom essa pergunta. E o tema é bem atual, porque a gente está debatendo muito essa questão do idoso aqui na superintendência. Nós tivemos agora, nós temos ainda, com essa gratuidade da pessoa idosa, para você ter ideia, nós temos quase que 30% do usuário de ônibus de pessoas idosas. E para você ter uma ideia, professora, nós tivemos uma curiosidade aqui. Eu acho que o Helder está aí ainda, que lida diretamente com esse setor. Nós tivemos alguns idosos aqui que, durante a pandemia, nos chamou a atenção. nos chamou a atenção, com a média, geralmente, de viagens de idosos por dia no sistema de transporte, são de seis a oito viagens. E nós identificamos, durante a pandemia, 28 viagens, que é seu Antônio, e seu João com 27 viagens. E a gente, por dia, de ônibus. E como eu sou curioso, eu disse, eu vou atrás. Vamos atrás, Helder, para saber o que houve. Por que essa pessoa está tanto dentro do ônibus? Ou se é uma pessoa que está pegando o cartão dele. E quando a gente chegou lá, e a gente veio conversar com o seu João, com o seu Antônio, e nessa parcela de 20 viagens, nós temos muitos idosos hoje na cidade. Tá certo? E a gente foi atrás do seu João. Seu João, por que o senhor anda tanto no ônibus? É o senhor mesmo que está andando. Ele disse, sou. E ele disse, por que o senhor anda? Ele disse, por que eu sou só. E eu não quero ficar em casa. E eu gosto de estar dentro do ônibus. Então, professora, existe hoje, tá certo? Com essa mudança toda, nós temos hoje, na pessoa idosa, um comportamento. A pessoa idosa de 60 anos, de 65 anos, hoje, ele é quase que um jovem de 45, que eu pensava quando eu vi meu pai com 60 anos. Tá certo? Então, ele tem uma cabeça diferente. Hoje, nós temos aqui os horários que nós monitoramos diariamente, tá certo? O comportamento do usuário e do coletivo. Nós temos os horários que mais os idosos saem de casa. Eles saem de 9 da manhã e eles saem de 3, entre 15 e 17 horas da tarde. Então, esse processo do idoso, são políticas hoje que nós estamos tratando, que nós estamos observando na cidade. Esse clausuramento, tá certo? Hoje, mudou muito esse perfil. Tá certo? As gratuidades, para você ter uma ideia, no ônibus, no transporte intermunicipal, nas cidades que são, que compõem a região metropolitana de Campina Grande. Nós temos, de manhã, vindo para Campina Grande, quase que 80% dos usuários do transporte coletivo, eles são idosos. Então, os idosos estão andando mais. Eles estão vindo para o metro, na cidade de Campina Grande. Eles podem ir para o metro, no centro metro, nos bairros de centro metro, na cidade. Eles estão indo ao banco mais. A gente monitora isso. É o detalhe. A gente tem isso, professora. Nós temos aqui um sistema de observatório. A gente tem o reconhecimento facial dentro do sistema ônibus e nós temos o cartão do idoso. A partir do momento que ele passa, que ele catraca o cartão dele, a gente sabe onde o idoso está, para onde o idoso foi. Nós monitoramos isso com o grandioso trabalho aqui do sistema.